Quisera te dizer, querida, Que tem um grande amor pra te ofertar. Mas eu sei quando vejo que os lábios tens, Desejam sempre alguém que não sou eu. Depois procuro te esquecer, Mas não consigo Viver sem esperar Por teu amor. Talvez um dia, ao me beijar, Lerás nos olhos meus O que eu te digo sem falar O que não posso te dizer. Viver sem esperar Por teu amor. Talvez um dia, ao me beijar, Lerás nos olhos meus O que eu te digo sem falar O que não posso te dizer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.